Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós-TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é mais uma aula, um encontro, uma conferência, uma palestra do nosso amado Faustino Teixeira. 46ª aula do grande curso de espiritualidade de Faustino Teixeira. Terceira aula do mini curso sobre grande sertão veredas. Está empolgando muita gente mesmo, tanto no canal Paz e Bem quanto na Pós-TV 247. Uma importância muito grande na minha vida nesses tempos. Então, a Adelina faz aniversário domingo. Queria dar uns parabéns especiais para ela. Mas eu, pessoalmente, estou muito bem e muito feliz com o tema de hoje. Hoje vai ser um tema diferente, que eu não tinha escrito, a não ser pontualmente dos meus artigos, mas dediquei hoje a preparar a questão das mulheres do grande sertão. Então, é motivo de muita alegria hoje falar sobre isso também. Hoje, então, vamos mergulhar no universo feminino do grande sertão veredas. Vai ser uma maravilha. Uma maravilha. Quero saudar todo mundo que chegou para essa aula ao vivo, para a classe reunida aqui na aula. Nossa, a classe é uma classe que se reúne todo mundo ao vivo aqui, mas se reúne a qualquer momento. Se você está assistindo, hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2020, se você está assistindo dia 21, se você está assistindo dia 22, se está assistindo no País e Bem, se está assistindo no 247, tanto faz. Onde você estiver, a classe está reunida, a turma está reunida. O primeiro a entrar na sala de aula hoje foi um dos irmãos, um dos... Treze. Trezentos e cinquenta, Teixeira. Treze, treze irmãos, não é, Faustino? É isso? Vocês são, hein, treze? Treze irmãos. Então, hoje quem abriu aqui foi o Estevão Couto Teixeira, o Estevão, irmão, um dos irmãos do Faustino. Salve Mauro Lopes e Faustino Teixeira, que a luz dessa linda tarde possa trazer clarividências nas mentes mais obscuras. É, de fato, aqui em São Paulo agora já está começando a ir embora, mas estava um solzinho gostoso até agora há pouco. Eliane Melo, mandando boa tarde dela, aguardando mais uma aula. Eloísa Vitório, a Josi Negreiros, queridíssima amiga moderadora aqui da Comunidade Paz e Bem. Maria Iveliz Araújo Pontes. Cá estamos, novamente. Eloísa Bortoli, Benedito Hider, ficou um grande amigo. O Emerson Bardelotti, nosso colega de escrita no livro Lula e Espiritualidade. Ah, está aqui. Chegou. Angela Tala, Faustino. Está aqui. Está bom. Doutor Ângela, sua bênção, viu? Cuida bem do meu amigo. Lígia Toledo, a Maria José... Lígia Toledo e minha cunhada também, essa cunhada. A Lígia Toledo? É. Ah, está vendo aqui, mandou um abraço para o Dudu, é porque é da turma, é conhecida. O Estevão dizendo, aqui na Tiguera é uma tarde linda. Quando é que eu volto? Agora só quando acabar a quarentena, né? Vamos ver. Assim que acabar eu quero ir para aí. Antônio Inácio Greco, Jum, grande amigo de Santos. Chiquito Ferreira, assistindo de Itacimirim, na Bahia. Maria Tereza Bustamante Teixeira. Teita. Ah, é a Teita. Teita é a mulher do Faustino, a esposa do Faustino. Eu nunca soube que o nome dela era Maria Tereza Bustamante Teixeira. Teita, Teita, grande figura. Suzane, um beijão, Teita, um beijão. Suzane Mendonça, Marisa Pontes de Faria Castro, Sebastião Aimone Braga, Javi Santos, Maria Pontes de Faria Castro, mandando boa tarde para Teita. Então, já sei que conhece Teita. Carla Pavão, aqui, nossa líder aqui no Paz e Bem. A Cândida, Regina Parenz. Olha, está chegando um monte de gente. Sintam-se todos e todas muito bem chegadas. como disse aqui o nosso Emerson Sbardelotti. Não achei muito politicamente correto, não, Emerson. Mas ele falou aqui, Paulo Burro. Então, é isso aí. Paulo Burro, vamos para a aula. Hora de começar nossa aula com o Faustino Teixeira, aula número 3 do curso Grande Sertão Veredas. Fala, Faustino. Eu só queria comentar uma postagem, um vídeo do Leonardo Boff ontem. Falei, pô, parece que o Leonardo Boff ouviu minha última aula do Grande Sertão Veredas, embora ele não esteja acompanhando, certamente não, em função de tantas atividades. Mas ele falou uma coisa muito séria, que tem tudo a ver com o nosso livro. Ele fala assim, cada um de nós tem um pequeno Bolsonaro. Puts, foi forte isso ontem. Quer dizer, essa questão do mal presente em cada um de nós. Essa é uma questão muito grave, que nós vamos trabalhar nas duas últimas aulas. Eu vou trabalhar o tema das mulheres hoje, embora eu vou fazer um fechamento da aula passada, que eu não consegui fazer. Depois, na aula que vem, nós vamos trabalhar a travessia do Sussuarão e o pacto com o demônio. E depois, na última aula, a batalha final, a morte, etc. Vou ver, vou dividir. Só não vou poder trabalhar bem o tema do julgamento do Zé Bebelo. Eu vou sentindo uma pena, mas talvez eu consiga um jeito de fazer menção ao julgamento na aula que vem para poder dar um... O tema do mal nunca foi tão atual, o Grande Sertão Veredos, que tematiza o mal, um dos temas centrais exatamente do mal, nesse momento do Brasil e do mundo. E para quem tem acesso à internet, o meu texto sobre o Grande Sertão saiu publicado na revista Vida Pastoral da Paulos, de gratuito. Quando abrirem as livrarias, é uma revista gratuita e já deve estar no site. Eu posso passar para o mal. Ah, eu vou... Agora, durante a aula mesmo, enquanto o Faustino estiver dando aula, eu já vou entrar, já vou colocar o link aqui da Vida Pastoral. Com certeza já tem lá. Eu já vou colocar o link para quem quiser ler o artigo do Faustino. É, tá bom. Bom, eu queria começar falando da Nossa Senhora da Abadia, que eu terminei a aula passada falando como que Reobaldo se protegia com as rezas fortes. As rezas fortes da Maria Leôncia, da Isina Calanga. E ele falava que quero um punhado dessas rezas me defendendo. E depois ele fala das Nossa Senhora Sertanejas. E aqui no livro do Cavalcante Proença, que é um dos livros principais que eu uso aqui no curso, ele fala o seguinte, citando o Grande Sertão, é uma citação. e da existência desse, quer dizer, desse demo, eu me refugio, eu me defendo em pedras pontudas, ajoelhado, beijando a barra do manto de minha Nossa Senhora da Abadia. Ah, só ela me vale, mas vale por um mar sem fim. Então, essa é a presença da Nossa Senhora da Abadia, que, aliás, está sendo comemorada esses dias. Ela é padroeira de Uberaba, Uberlândia e também de outras cidades ali do Goiás, de Goiás. Diobaldo não podia imaginar um mundo sem Deus, como eu também falei na vez passada. O Grande Sertão Veredas está envolvido pela temática de Deus e do diabo, da religiosidade. E Riobaldo, então, menciona no Grande Sertão Veredas o Guimarães Rosa, através do personagem Riobaldo, que é uma... o livro é uma narrativa. Riobaldo não podia imaginar o mundo sem Deus. Daí sua reação a um doutor de Araçuaí que tinha falado que não acreditava em Deus. aí o Riobaldo responde, estremeço. Como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança, sempre um milagre é possível. O mundo se resolve, mas se não tem Deus, há de a gente perdidos no vai e vem e a vida é burra. O diabo ronda os caminhos, mas Deus, diz Riobaldo, Deus é traiçoeiro. Ah, uma beleza de traiçoeiro. Dá gosto. A força dele, quando quer, moço, me dá o medo, o pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz é na lei do mansinho. Assim é um milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. Eu acho essa passagem fantástica do Riobaldo falando sobre Deus. quer dizer, Deus é mais esperto que o demo, porque ele ataca de mansinho. Ele ataca se divertindo. Então, nas reflexões metafísicas de Riobaldo, ele fala do grande sonho de todo ser humano. Qual que é o grande sonho de todo ser humano? Todo ser humano quer céu. Todo ser humano tem consciência viva do estado do demônio que paira por todo lado. Mas a gente quer céu. Não é, Mauro? A gente quer céu. Porque a gente quer um fim. Mas um fim com depois dele a gente tudo vendo. Isso é o céu. Sonhava, Riobaldo, com uma vocação diferente. Ele sonhava com o fazendão de Deus. Colocado no mais tope, se braseando incenso nas cabeceiras das roças, o povo entoando hinos, até os pássaros e bichos vinham bizarro. Um lugar de gente sã, de gente valente, querendo só o céu, finalizando. O demônio, porém, ele age nas gretas, nos interstícios, como eu falei na aula passada, nos intervalos, aproveitando espertamente os vacilos nossos de caminhada. Como diz Valnice Galvão, o diabo ganha pequenas paradas, rápidas e logo concluídas dentro do grande fluir de tudo o que existe e que é Deus. Mas nessas pequenas paradas, um homem pode se danar. O diabo implica na certeza dessas pequenas paradas que se ganha ou se tenta ganhar dentro da certeza geral que é o fluir onde tudo se transforma, onde uma coisa sai de outra e dessa outra vai sair outra e assim sucessivamente. tentar parar esse fluir através de uma certeza é a tarefa do diabo. Então, o diabo é aquele que para o fluir da história do tempo, aproveitando os vacilos do ser humano na sua travessia. Não é bonito, Mauro? É lindo. Eu estou... Deixa eu achar você aqui. Oi. Estou falando é lindo. Eu estava aqui tentando achar seu artigo na vida pastoral, então estava te ouvindo aqui e procurando lá. Mas acho que essa... É curioso porque você estava falando da procura do céu e da procura da definição de Deus. Deus é absolutamente indefinível, mas boa parte da nossa jornada individual de cada um é buscar fazer o traço de Deus. Fazer o traço. O que é? O que é afinal... O que é afinal este que é indizível? Qual é o perfil deste que é irretratável? É muito maravilhosa essa ideia de ir buscando... E essas buscas que acabam sendo sempre indiretas, não é, Falsino? Então, Riobaldo era alguém que buscava entender a matéria vertente. Essa é uma palavra importantíssima do grande sertão vereiras. Buscava entender a matéria vertente. Queria entender do medo e da coragem e da GAM que empurra a gente para fazer tantos atos e dar corpo ao suceder. Quer dizer, esse é o projeto, essa é a travessia do Riobaldo, de querer entender a matéria vertente que faz e que desenha a nossa trajetória na história. Bom, então entramos no tema das mulheres. Dizíamos na aula passada que Riobaldo foi cercado pela presença das mulheres. Falava das poderosas rezas de Maria Leôncia, de Zina, Zina Calangana e de outras mulheres. Dizia que os jagunços tinham sincera precisão de mulher. Os jagunços precisavam de mulher, sincera precisão. Amavam querer trazer uma delas pegadas pelas belas de estrada. Me vinham com lelê disso. Isso é uma expressão do Riobaldo, lelê disso. Mas a companhia delas podia estragar a lei do viver da gente. A presença das mulheres podia estragar a jornada dos jagunços. Estragar como? Com arrelias de vuvu e rusgas. A presença das mulheres podia ser um pouco complicada. Quando o líder, Riobaldo vai chegar a ser líder, nós não estamos acompanhando o livro na sua acompanhamento, mas vai ter um momento que ele vai ser líder e vai chamar o Ruto Branco. Quando ele foi líder, Riobaldo, ele chegou a baixar uma ordem severiana que todos pudessem se divertir saudavelmente com mulheres bem dispostas, não deixando no vai-vigar, mas não obrassem brutalidades com os pais, os irmãos ou os maridos delas consoante que eles ficassem cordados. Então, ele dá uma autorização. Aliás, é uma expressão que tem no Macunaíma. Quando fala de transar, o Macunaíma usa o termo brincar, vamos brincar. Então, no fundo, as mulheres tinham papel ali no sertão de alegrar os homens, de estar com eles. Isso vai ser importante também para o próprio Riobaldo. Os jagunços, incluindo o Riobaldo, queriam delícias de mulher. Isso para quê? Para embelezar as horas da vida. Um dos três livros que eu estou utilizando hoje aqui, que eu quero mostrar, são muito importantes. Esse livro aqui é precioso. A Rosa do que é de Rosa, de Benedito Nunes, que vai ter um capítulo só sobre o amor em Grande, em Guimarães Rosa. Depois, esse livro aqui que eu vou citar agora, da Catherine Rosenfield, Os Descaminhos do Demo, tradição e ruptura em grande sertão de veredas. E o terceiro que eu descobri, foi maravilhoso, depois eu entrei em contato com ela e ela escreveu no IHU que eu organizei o número especial sobre o Grande Sertão Veredas, que é Adair Jagiar Netzel, Mulheres Rosianas, Percursos pelo Grande Sertão Veredas. Eu amei esse livrinho aqui, precioso para falar desse tema. Então, são os livros que me ajudaram muito nessa jornada para a temática de hoje. Então, Catherine Rosenfield, no seu livro, Os Descaminhos do Demo, que é um livro de 1993, ela fala de uma alegria esponsal e carnal em Rio e nos Jagunços. Assim como também Adair Netzel, essa que eu acabei de mostrar no seu belo livro sobre as mulheres rosianas. É o tema da sensualidade que está tão presente no Grande Sertão Veredas. Alguns personagens femininos esbanjam sensualidade, explorando uma veia erótica e dedicando-se ao prazer dado e o prazer usufruído, como em Oriná, vamos falar dela, Maria da Luz, Hortência, Miozotes, Rosuarda e outras, né? Mas, por exemplo, Maria da Luz e Hortência são parceiras ativas do jogo amoroso que exercem o direito de dar e de usufruir prazer. Elas, inclusive, viviam uma experiência homossexual também, essas duas, Maria da Luz e Hortência, donas de uma energia libidinosa. Demonstram alegria de viver, uma energia positiva pra Riobaldo. São as ninfas da comunidade do Verde Alecrim. Elas pertencem a um mundo onde não se condena à fuga do exclusivismo sexual masculino e se rompe com os tabus do incesto e do homossexualismo. Então, você tem essas várias mulheres que lançam ao amor numa trajetória mais relacionada à ágape como Otacília, que vai ser a esposa do Reobaldo, com quem ele vai se casar, e há o caso de Guedorim, que, apesar da sua natureza antissensual, que ele foi criado pra ser homem, é tudo antissensual, está envolvido num jogo de sedução pelo companheiro de armas, que é Riobaldo. Aí, né, Faustino, tem uma questão bem interessante do Guimarães, que eu já havia anotado, a gente não conversou ainda, que é esse caráter visionário, profético, em todos os sentidos que os grandes artistas têm, porque a gente fica imaginando, por exemplo, que a agenda do gênero é uma agenda do século XXI, não é, não. Ele escreveu tudo isso em meados da década de 50 do século passado, então, em meados da década de 50, ele já estava tematizando a questão da transgeneridade, que é o caso da Diadorim, ele está tematizando a questão das relações homossexuais, das relações heterossexuais, está questionando o machismo, é impressionante esse salto no tempo que ele faz, a agenda dele é a agenda de hoje. As passagens do grande sertão veredas que falam da Maria da Luz e Hortência são muito interessantes e são duas pessoas altamente generosas e poderosas de dinheiro, elas são ricas, mas que dedicaram sua vida ao jogo do amor. Interessante isso, não é? Legal. Então, Reobaldo criou um laço legal, interessante com elas. Todas fazem parte de uma escala ascensional amorosa, com as quais Reobaldo estará, com a qual Reobaldo estará envolvido. Reobaldo mantém um estreito contato com o elemento feminino. Eu queria chamar atenção para isso. Aliás, na mística em geral, nós temos notado nos autores que a gente vem trabalhando como o elemento feminino desenha a mística, ele traça a dinâmica da mística. Eu deixei para falar lá para o fim uma coisa que eu botei no Facebook hoje, no final da manhã, lendo Benedito Nunes, uma passagem tão bonita sobre isso que eu quero colocar no momento certo para a gente entender a relação da sexualidade com a totalidade da vida. Muito, muito, muito interessante. Bom, então, ele esteve a uma escalada ascensional amorosa. O elemento feminino vai proporcionar energia espiritual. Se você tira o elemento feminino da trajetória de Reobaldo, você mata o Reobaldo. Está certo? acho que tem esse elemento aí, a presença do feminino foi fundamental para ele. E esse elemento vai proporcionar energia espiritual fundamental para encaminhar Reobaldo para a vida, para integrar sua travessia interior, para poder construir sua travessia interior, para poder, inclusive, vencer o Hermógenes, que é o mal personalizado por excelência no livro. Então, o sexo no Grande Sertão Veredas é uma energia primária, uma força necessária para que o espírito se eleve. Olha que coisa interessante. Ao contrário do que diz as religiões, muitas vezes, que vê o sexo, a não ser algumas outras religiões de tradições determinadas, mas no cristianismo é uma coisa que vê o sexo de forma tão negativa, mas no Grande Sertão não. Por isso que a Bia Lessa decidiu colocar muitos personagens no Grande Sertão Veredas e tem muitas relações sexuais, tem muita energia sexual na peça da Bia Lessa sobre o Grande Sertão Veredas. Como vai ter muita energia sexual, ainda mais forte numa cunaíma de Mário de Andrade. A brincadeira faz parte da construção da identidade do personagem. Por exemplo, o Sertão é o espaço de coabitação do desejo e da interdição. Do desejo e da interdição. no Curralinho, lembra do Curralinho? Onde o Celorico Mendes vai mandar Riobaldo para estudar? No Curralinho ele conheceu suas primeiras namoradas. Uma delas era a Rosuarda. Rosa moça feita, moça feita, mais velha que ele, de que ele, uma mulher que era estranja, estranja significa estrangeira, estranja turca, turca. Foi com ela que Riobaldo aprendeu as primeiras bandalheiras, olha o termo que ele usa, as primeiras bandalheiras, e as completas também, foi ela que ensinou para o Riobaldo. Aí ele diz, as completas que fizemos no fundo do quintal, num esconso, fiz com muito anseio e deleite. Então, Rosuarda foi dos primeiros amores de Riobaldo. Tinha também Miozotes, que foi outra namorada de Riobaldo, filha de Dodó Meireles, ela também tinha sido namorada, mas era meio bobinha, ele gostava mesmo, era da Rosuarda, fogosa. Como Rosuarda acontecia o desejo, com ela acontecia o desejo, enquanto o apetite, que remete ao grego, órexis, que crava a alma no corpo. O apetite é isso, crava a alma no corpo. Falava dela como uma moça de grande formosura, Rosuarda. Foram os amores da adolescência de Riobaldo. Ele estava em busca do poder curativo do amor. Aliás, vai ser o tema do IHU desse final de semana, que eu escrevi finalmente o meu texto sobre o Rumi e que nós vamos tratar aqui no Pais e Bem. O grande tema do Rumi é isso, poder curativo do amor. O amor tem poder curativo fundamental. Eu escrevi um texto de 23 páginas, mandei para o Mauro, não é, Mauro? Já estou com ele para preparar nossas aulas de Rumi. Aulas, aulas no plural. São três aulas, vão ser três aulas. Essa é uma constante, não é, Faustino? Se a gente for olhar para além dos enquadramentos institucionais do texto bíblico, o texto bíblico é uma maravilhosa narrativa da cura pelo amor. A gente pula para Freud, Freud vai dizer explicitamente que a psicanálise é um processo de cura pelo amor. Que tema que o Rumi antes, muito antes, tinha pego também e que o Guimarães Rosa traz mais uma vez. É o poder, o amor é a grande cura, é a grande possibilidade de reencontro com a nossa humanidade. Eu falo isso sempre, eu tenho falado para o meu amor isso aqui. Não há nada que a gente queira mais na vida do que ser amado, amada. Não tem nada mais. Você olha, olha, Faustino, eu já assessorei homens as maiores fortunas do Brasil. Assessorei a mulher que tinha a quinta maior fortuna do mundo. tudo gente infeliz. Não tinha amor. Não tinha dinheiro, mas não tinha amor. Não tem ninguém que chega e diz eu te amo, eu estou apaixonado por você. Essas declarações mudam a vida da gente. Então, é para isso que a gente vive. Acho que o Guimarães Rosa captou isso com absoluta precisão. o que é a relação de Adorim e Reuvaldo do que a busca de um e de outro, de um e de outro, desse ser amado. E é interessante que no texto do Rumi, que eu terminei, lá no começo, são seis livros do Masnab, ele fala da psicanálise, muito antes da psicanálise, quer dizer, o sábio que cura a moça botando a mão no pulso e pedindo ela para contar a história e quando o pulso apita, ele descobre onde é que está a doença de amor pelo pulso. Imagina a Rumi, que maravilha. Isso lá atrás. Bom, então, esses foram os amores de Reuvaldo na adolescência. Diz ele, eu gostava de Adorim por destino, fosse do antigo do ser, de onde vem a conta dos prazeres e dos sofrimentos. Igual gostava de Nhorinhar e sem mesquinice para todos Formosa. Só que gostava de Nhorinhar eu ainda não sabia. A Nhorinhar era filha de uma mulher vidente da região, Diana Duduza, que de Adorim detestava Ana Duduza. E a Nhorinhar era filha dela, com a qual o Riobaldo tinha seus encontros. O senhor estude, o Buriti é das margens. Aqui ele vai falar da Nhorinhar falando do Buriti, olha que bonito, né? O senhor estude, o Buriti tinha das margens. O Rorinhar também era das margens, era uma prostituta. Ele cai e seus cocos dispersam na vereda. As águas levam em beiras o coquinho e as próprias águas replantam os coquinhos de Buriti que vão nascendo, que caem nas margens. É muito bacana nessa comparação. Como diz Rosenfield, o amor de Riobaldo parece ter duas faces, totalizando numa expansividade antitética os aspectos contraditórios da vida. O amor vital desdobra-se nas figuras da alegria vivida no contato com as figuras femininas, na exuberância dos Buriti tisais da água e do verde que se renovam no movimento cíclico. Em Orinhar, Otacília, Hortência, Maria da Luz representam de forma exemplar esta outra face da vida, o lado pacífico da vida, o lado ameno das correntezas bravas e mortíferas. As moças Hortência e Maria da Luz diziam a Riobaldo, eram duas minhas damas, eram ricas, deviam ter muito dinheiro de prata aforrado. Por lá na casa delas era ponto de pernoite de lavradores de postes, feito estalagem com altas pagas, mas as duas mesmas proviam de muito boas famílias. Elas viviam na comunidade do Verde Alecrim, oásis maravilhoso e pacífico, situado na beira do mar selvagem e mortífero da guerra do Urutu Branco, quando este segue adiante com seu bando. Então, tinha esses momentos de paradas onde eles então encontravam as mulheres. Dava-se o contraste entre a pureza irredutível de Diodorim e a sensualidade exuberante das mulheres generosas que se davam livremente não só às suas terras como aos seus corpos. vai ser Maria da Luz que vai ficar de sentinela, que vai ficar com sentinela de Riobaldo uma vez. Esse sentinela de Riobaldo, que era o Felisberto, ele tinha uma bala dentro da cabeça e quando baixia a cabeça fazia barulho. Então, uma das mulheres, a Maria da Luz, pediu para Riobaldo para ficar com ele, que ela ia cuidar dele. É uma generosidade, né? Ele padecia dessa doença com uma bala alojada na cabeça, coitado, desgraçado, disse ela, Maria da Luz. Pode deixar, Riobaldo, nós vamos tomar muito cuidado com ele. Tudo regalado e regalado o sustento que de nada ele há de nunca sentir falta. Aí Riobaldo comenta, podia ter um remédio de fim de vida melhor do que esse, de ser acolhido pela Maria da Luz e pela Hortência. Então, esses dados de generosidade dessas moças e que tem que estar na história, né? A história tem muitas coisas, muitas histórias dentro do Grande Sertão Sobre as duas, Maria da Luz e Hortência, diz Riobaldo, como céu há com esplendor e aqui beleza de mulher que é sede. Deus que abençoe muito aquelas duas mulheres e segue a sua caminhada. em Orinhar. Em Orinhar vai ser também uma eterna paixão de Riobaldo. Com ela, ele se depara com um tipo de amor simples e natural, carnal, sensual, que nasceu de um abraço voluptuoso e foi crescendo na memória. Uma prostituta, mulher de vida fácil e nos surpreende com atitudes, ela em Orinhar, que indicam uma devoção religiosa cristã. Olha que interessante. Riobaldo descortinou nela uma beleza que não era perceptível somente nos olhos, mas que era sentida pelo corpo todo, por todos os sentidos. Não é a beleza dela em si que o arrasta, mas o gesto convidativo, o sorriso, o abraço, o seu frêmito, a sua doçura, o seu perfume, o seu estremecimento. Então, aí eu cito o grande sertão, então eu entrei, tomei um café coado por mão de mulher, tomei refresco, limonada, pera do campo, se chamava em Orinhar, recebeu meu carinho no citim do pelo, alegria que foi, feito o casamento esponsal, a mangaba boa, só se cole já caída no chão, debaixo em Orinhar, em Orinhar, né? Quando conheci, diz o Reobaldo, quando conheci em Orinhar, de olhos e mão, essa em Orinhar, gostei dela, só do trivial movimento, mas esse ardor amoroso, espontâneo, vitorioso, é também efêmero, isso aqui é muito importante, efêmero, é uma, até eu trouxe o Hulk aqui, vou ler o Hulk, por que efêmero? Porque todo amor é efêmero, Mauro, isso aqui é o mais difícil para nós que amamos, todo amor é limitado, aliás, esse é o tema, hoje vai ter uma entrevista com Gilberto Gil, há sete horas, e uma das coisas que ele fala é sobre a efemeridade, que é a questão da mística, por excelência, mística budista, mística cristã também, o amor é efêmero, o amor é, o ardor amoroso é vitorioso, mas também é efêmero, é uma chama que não pode sobreviver ao brilho de sua consumação, mas a sua ardência permanece inesquecível, a ardência permanece inesquecível, mas o amor efêmero e o gozo traz muitas vezes o enfado. É interessante e forte aqui, eu tenho que citar o Hulk, mas você estava querendo falar, fala, não? Então, eu vou citar o Hulk aqui. Não, eu estava querendo ouvir o Hulk. É, o Hulk falando sobre isso. É um pouco difícil, mas é muito interessante. É na Elegia 2 que ele fala de que tudo que existe flutua e desaparece, inclusive o amor. ele fala o seguinte, amantes que vos bastais, qual o nosso segredo? Há contato entre vós, tereis provas? Às vezes minhas mãos se reconhecem ou meu rosto gasto nelas tenta se abrigar. Isso me dá uma certa consciência de mim mesmo, que no entanto por tão pouco ousaria ser, mas vós acrescidos no êxtase um do outro, até que exausto um suplique, basta. Então o amor tem esse basta, tem essa exaustão. Ou seja, diz ele, Hulk, eu sei bem-aventurado, bem-aventurado é o vosso contato, pois as carícias sutilmente protegem, as carícias retornam tem a duração, mas a duração vence as carícias. E aí os amantes voltam ao tempo, ao tempo sombrio, ou ao tempo do cotidiano, ou ao tempo da rotina. Não, fantástico. Agora, não é só o amor que é efêmero, e isso é dramático para nós, porque a gente quer reter a eternidade. A vida é efêmera, e o amor como expressão máxima da vida, ele contém essa característica também da efemeridade, não tem alternativa, não tem conversa. O Rio que fala que só três figuras conseguem atingir o máximo do aberto, as crianças, os que estão morrendo, os morimundos e os amantes. Mas todos chegam próximo. Mas os amantes, no caso, eles chegam próximo, mas voltam. Mas voltam. Porque o gozo não tem eternidade. As crianças deixam de ser crianças, e quem está morrendo, morre. São os três que atingem o maior grau da proximidade com o aberto, diz o Rio que é. Bom, então, a ardência permanece inesquecível. Então, ou seja, em Orinhar vai permanecer sempre na memória de Riobaldo, mesmo depois de casado. E, curiosamente, eu cito aqui, em Orinhar tinha escrito uma carta para Riobaldo e essa carta não tinha chegado para ele. A carta só chegou para o Riobaldo de em Orinhar oito anos depois quando ele já estava casado. aí ele recebe a carta toda encebada que ele sofreu tantas viagens e batalhas. E ele recebe a carta que demorou oito anos para chegar nas suas mãos e quando recebia a carta, diz ele, já estava casado com outra filha e quando ela em Orinhar escreveu a carta ela disse que gostava, que estava gostando do Riobaldo. Aí o Riobaldo abre a carta oito anos depois quando recebe a carta percebe que também estava gostando dela. Gosto bom ficado em meus olhos e minha boca. Isso é legal, não é, Mauro? O gosto bom que fica na memória da gente dos amores e muitas vezes dos amores que passam. A verdade, diz Riobaldo, que em minha memória mesmo ela tinha aumentado de ser mais linda. Na memória ela cresceu... Nossa, que fantástico, que imagem linda. Não me recordava. Tinha aumentado de ser mais linda. Tinha aumentado de ser mais linda. Linda. Bom, de Adorim e Otacília agora. Otacília era forte como a paz. Feito aqueles largos remansos do Urucuia. O que é o remanso do Urucuia? É lá onde tanto boi berra. Otacília morava ali naquela região. É toda a vida de longe a longe rolando essas praças, águas de outra parte de fugida no sertão. Otacília está relacionada com a busca da unidade perdida. O encontro de Riobaldo com Otacília expressa a presença de uma erótica celeste. Porque Otacília não era como em Orinhar ou Maria da Luz ou Hortência. lembra como a gente falava no passado? É aquela mulher para você casar. Otacília era aquela mulher pura, aquela mulher filha de fazendeiro que morava na fazenda de Santa Catarina, situada na Serra dos Gerais, nos Buritis Altos, na cabeceira das veredas. Então, uma região muito bonita onde tinha a fazenda de Santa Catarina. Ela não se envolveu nas tramas dos jagunços. Era um amor distante. Me atirei nela, Otacília, com a diguice de uma música. Outra água eu provava. A espiritualidade luminosa de Otacília o eleva ao sagrado. Os de todos os lindos olhos dela estavam me assinalando o céu com essas nuvens. Otacília é presença da inocência, mas também de mistério. Veja a analogia de Otacília com o rio. Ela era forte como a paz feito aqueles largos remansos do Urucuia, mas que é rio de braveza. Otacília era o que para Riobaldo? Era um porto seguro. Tanto é que vai ser o porto de Riobaldo. É com ela que ele vai terminar a vida. Era um porto seguro. Lugar onde os redemoinhos do destino puxam menos. Olha que bonito isso. Lugar onde os redemoinhos do destino puxam menos. É um amor que tem a força de provocar coesão interna do cosmos. O vento é também um dos elementos que anunciam a Riobaldo do seu encontro com Otacília. Aqui, então, eu quero citar o Benedito Nunes. Em que momento? Veja aqui, nessa frase. O amor de Otacília é um amor que tem a força de provocar a coesão interna do cosmos. Porque o amor pode ser uma desestruturação do ser. o amor sexual pode ser uma desestruturação do ser se não estiver integrado no todo. E aqui, então, eu cito Benedito Nunes sobre isso. E depois eu vou ler o poema do Ernesto Cardenal sobre isso. Sim. Vou ler. Benedito Nunes. O amor carnal nada é se perde as suas ligações com o todo, com o processo cósmico do qual faz parte, se não é a primeira etapa de uma trajetória ascensional e expansiva que integra o prazer físico ao dinamismo da alma e converte o desejo sexual sem extingui-lo em anelo de identificação com o objeto amado. Quando, porém, a metamorfose não ocorre, o ato sexual repetido, acrescentando prazer a prazer e insatisfação a insatisfação, detém o movimento ascensional do amor. Eu acho isso primoroso. Essa ideia aqui de que o amor carnal tem que ser a primeira etapa de uma trajetória ascensional e expansiva que integra o prazer físico ao dinamismo da alma. Integrar o prazer físico ao dinamismo da alma. Por isso que tem esse poema do Cardenal que eu complementei aqui, que é o seguinte, o mar, a rosa, a mulher, tudo, todas as coisas nos falam de Deus. Porém, a mulher com biquíni no mar também nos diz quem não é Deus. Todo ser é transparente, porém, a transparência não é outra coisa senão o não ser para que possa passar a luz. Então, a mulher tem que ser um ser que possa passar a luz. Essa imagem é que é a imagem que eu associo com Otacília, que eu achei muito bacana na presença e na figura de Otacília, que é esse porto seguro e que provoca esta coesão interna do cosmos e da identidade do próprio Reubal. Fala, Mauro. E é muito interessante que você, em Guimarães Rosa, ele apresenta as diversas dimensões e facetas do amor sem eleger nenhuma delas como, indicar nenhuma delas como dizendo é o amor dele por Inhoriá que era o amor mais completo ou por Otacília ou por Diadorim. É bonito isso do Guimarães porque ele não julga, ele não estabelece um padrão, ele apenas descreve essas diversas facetas do amor com as suas luzes e sombras, é muito bonito isso. Então, Riobaldo pertence ao mundo dos agunços, ou seja, Riobaldo pertence ao mundo da carnalidade com todas as suas ambiguidades, tensões, não é verdade? Enquanto que Otacília pertence ao universo puro da Virgem Maria, essa imagem que o Guimarães passa. E agora, Riobaldo, vamos ver quem é Reinaldo, quem é o Serzidor, quem que é o Diadorim, que é o outro lado, o outro lado dessa faceta. Era a estrela da manhã e a estrela da tarde. Era o meu Buriti, como diz Riobaldo, ou então numa passagem muito bonita, quem que era Reinaldo ou Diadorim? Porque o Reinaldo só revela para Riobaldo que ele é Diadorim depois, falamos na aula passada, não é imediatamente, é só quando ele sente a segurança da amizade que ele revela que ele é Diadorim, não Reinaldo. Então, no livro, a imagem que aparece é Diadorim é a minha neblina, a imagem de neblina. Diadorim é a minha neblina. Neblina é uma metáfora da figura insondável e cegante. E a neblina é o símbolo do indeterminado que nos remete ao caos primordial, no caos primordial, as formas não se distinguiam ainda, entende? Então, essa imagem do Diadorim é relacionada ao indeterminado. Diadorim é uma personagem brava, muito brava, impressionante a raiva de Diadorim e enigmática, muito enigmática, comparada ao Rio Urucuia também. Por quê? por causa da sua ambiguidade. Urucuia, o curso das águas é a corrente da vida e da morte. É Diadorim quem viabiliza a entrada de Riobaldo no mundo masculino. Foi através de Reinaldo que Riobaldo se introduziu no mundo masculino e, sobretudo, foi a partir de Reinaldo que Riobaldo descobriu a coragem, que é atributo maior, de maior valor no mundo masculino. Estava entregue à sua dupla natureza, à sua androginia, com seus poderosos olhos verdes, que no pensamento chinês está relacionado ao yin e, como todo símbolo feminino, possui uma forma noturna, ambígua, reforço na caminhada, é o que consegue ser Reinaldo ou de Adorim para Riobaldo, com sua presença amiga, sempre junto, sempre ali junto, com sua força, de sua beleza e de sua coragem. De Adorim era filho secreto de Jó Carramiro, grande personagem do Grande Sertão, o grande chefe de Jagunço, o maior, era um menino muito diferente, já vimos na aula passada, era muito, foi educado para ser diferente, via marcado por um ódio visceral, decorrente do assassinado, o seu pai será assassinado por Hermógenes e aquilo vai marcar de Adorim por um ódio visceral, ele dizia, não posso ter alegria alguma, de Adorim, não posso ter alegria alguma, nem minha mera vida mesma, enquanto aqueles dois monstros não forem bem acabados, Ricardão e Hermógenes. de Adorim guardava celibato, o que criava um clima singular em todo romance, para mim isso aqui foi uma coisa muito difícil, no meu estudo de Grande Sertão Veredas, que me ajudou a entender um pouco como o sexo pode ser produtor de violência nesse sentido, então de certa maneira o celibato de Riobaldo protegeu o celibato de Adorim protegeu o Diadorim da violência e a gente vê quanta violência está relacionada aos ciúmes, aos feminicídios, não é Mauro? Como é um mundo complexo. Então a maneira como o Guimarães Rosa tratou dessa questão, embora a maior parte da sua vida de Adorim foi homem, foi a maior parte da sua vida, toda a história ele foi homem, sempre foi homem. Diadorim guardava o celibato, o que criava um clima singular no romance e na relação com o Riobaldo. Riobaldo, Diadorim era chamamento, mas também repulsão. Eu tenho que ler uma passagem aqui do Grande Sertão Veredas, muito bonita sobre isso. Claro. Vou ler. Diadorim, mesmo o bravo guerreiro, ele era para tanto carinho. Minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço. A lá onde se acabava e remansava a dureza do queixo, do rosto. Beleza. O que é? E o senhor me jure, beleza, o formato do rosto de um e que para outro pode ser decreto. É para destino, destinar. E eu tinha de gostar tramadamente assim de Diadorim e calar qualquer palavra. Ele fosse uma mulher e a alta e desprezadora que sendo eu me encorajava no dizer paixão e no fazer. Pegava, diminuía ela no meio dos meus braços. Mas dois guerreiros, como é? Como iam poder se gostar mesmo em singela conversação por detrás de tantos brilhos e armas. Mas em antes se matar em luta um ou outro e tudo impossível, três tantos impossível que eu descuidei e falei, meu bem, estivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor de seus olhos. O disse vagável no esquecimento assim como estivesse pensando somente modo se diz num verso. Diadorim se pôs para trás assustada. O senhor não fala sério. Então essa, como é que pode dois guerreiros se amarem? Essa era a dúvida que vai acompanhar o Riobaldo na sua trajetória pessoal. Então, assim como santos mártires têm raro poder de provocar a libido e força maior para vencer a tentação e o demoníaco, porque nasceu para o dever de guerrear de Adorim e nunca ter medo e mais para muito amar sem gozo de amor. De Adorim nasceu para muito amar sem gozo de amor. Mesmo com suas resistências, sua feminilidade emerge várias vezes ao longo do romance. Quer dizer, mesmo sendo durão marcado pelo ódio, a feminilidade aparece nas entranhas, ali aparece nos momentos determinados. Como? Em que momentos? Nas feições, nas suas feições leves, na sua cintura fina, no comportamento com os jagunços. Por exemplo, quando o Riobaldo ia urinar, ela fala, vai urinar lá longe. ela ia tomar banho à noite e ela tomava sozinha, sem ninguém perto. Ela nunca se despria diante dos jagunços. Então, a feminilidade estava ali entremeada. Por exemplo, a relação com as crianças, ela tinha uma relação de doçura com as crianças que também revelava o seu lado feminino. Os seus desaparecimentos inexplicáveis também revelam o seu traço feminino. No seu pudor manifesto, no seu instinto materno, tudo isso era expressão da feminilidade. E que, de alguma maneira, enfim, Riobaldo percebeu plenamente, sem talvez, sem talvez não, sem realizar racionalmente, mas sentiu plenamente a expressão dessa feminilidade. E foi de Edurim, como eu falei na aula passada, quem apresentou a Riobaldo a beleza da natureza. Outro traço bonito, feminino. Sim, sim. Diz aqui no Grande Sertão, foi quem me ensinou a apreciar essas, as belezas sem dono, foi de Edurim. Foi de Edurim que me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. O cheiro do campo com flores, a ciganinha roxa, as amarelinhas e o Manuelzinho da croa. Já desde antes, quando os dois se encontraram, meninos, o cuidado de Edurim chamar a atenção de Riobaldo. Olha o mato da beira, as flores, olha o papagaio vermelho, arara, flor. Já na época do menino, os dois ali na beira do São Francisco, esse lado bonito da feminilidade de Riobaldo. Nos momentos em que Riobaldo acena para o envolvimento maior, ele, Reinaldo, recua com várias artimanhas. Toda vez que Riobaldo tenta se aproximar um pouco mais afetivamente, o Reinaldo recua e fala assim, Riobaldo, a gente podia ser muito amigo, então, Riobaldo, a gente podia ser parente. Era uma forma de ele evitar uma maior proximidade. Riobaldo estava assim diante de uma pureza irredutível. O destino fatal de Diodorim não está longe das imagens da androginia mortífera dos romances de Goethe. A indeterminação sexual que obstaculiza a plenitude temporária da união sexual, mas, ao mesmo tempo, redime e protege o sujeito do desencanto e do anticlima subsequente à euforia do orgasmo. Em verdade, é Diodorim quem introduz Riobaldo na secura do mundo, na aspereza do sertão, na dinâmica das lutas, mas é ele, igualmente, que revela para Riobaldo a beleza da natureza. Com sua intenção duradoura, Diodorim convoca Riobaldo para seguir a travessia em busca da vitória sobre Hermógenes. E o tempo todo, Diodorim vai lembrar Riobaldo que a função dele ali é acabar com Hermógenes. É ela quem puxa Riobaldo para o mundo do qual tentou fugir, o mundo da constante brutalidade. E para vencer Hermógenes, que encarna o aspecto tenebroso da cabalaria sertaneja, o cavaleiro felão traidor do preito e da devoção tributadas ao suzerano, é necessário que o paladino penetre e domine o reino das forças turvas. Riobaldo e Diodorim vão ter que atravessar o sussuarão para poder... Riobaldo vai ter que vencer as forças demoníacas ou fazer um pacto com essas forças para poder ganhar energias interiores e vencer o Hermógenes da batalha final do romance Grande Sertão Verenas. Então, hoje, ficamos assim. E é o tema, na verdade, que o Faustino termina introduzindo-nos no tema da próxima aula. Não é isso? Tem uma pergunta que a... Quem fez ela? A Josi Negreiros fez? Eu acho que ela tem seu tempo agora. Acho que era um bom momento para te apresentar. Primeiro, um parênteses. O Faustino comentou no início da aula sobre esse artigo dele, esse texto dele na revista Vida Pastoral. Então, existe um site Vida Pastoral onde fica disponível. Ainda não está disponível lá. Deve entrar nos próximos dias. Durante a aula até me dispersei um pouco porque fui lá para tentar pegar e já deixar o link. Procurei, procurei e depois constatei que, de fato, ainda não está. Vai ser na edição julho-agosto da Vida Pastoral. Mas isso não quer dizer que vai ao Orange... Não, não saiu ainda. A revista já saiu. A revista física, sim, mas não está no site ainda. Ah, tá. A pergunta da Josi eu achei interessante que é assim. Em que momento da sua vida seus olhos se abriram para Grande Sertão Veredas? Quando é que Grande Sertão Veredas virou essa inundação na sua vida e por quê? Olha, o Grande Sertão Veredas entrou na minha vida com o meu pai. Meu pai tinha uma biblioteca que tomava conta de três quartos da casa. Meu pai comprava livro todos os dias. Era médico, médico generalista, daquele médico de família, mas que tinha uma vocação para literatura, teologia e filosofia muito forte, Mozart Teixeira, o nome dele. E tinha... A parte de literatura era esplendorosa na minha casa. Então, todos nós fomos sensibilizados pela literatura desde muito cedo. Muito. e junto com essa sensibilidade foi entrando o Grande Sertão. Mas, no começo, eu não consegui ler. Não é um livro fácil de você ler. Você tem que ir se... se acostumando com ele, porque é um livro que vai e volta, como eu já falei. As histórias vão e voltam. É complexo. Não é um livro que te pega logo no início. É te pega no caminho. E te pega no momento. O momento existencial mais forte que me pegou foi depois. Foi depois. E agora, nos últimos anos, é que eu fui mais atacado por esse vírus do Grande Sertão. Esse é um vírus bom, saudável, salutar. Então, assim nasceu. Eu acho que eu vim de um berço da família. Eu acho que essa questão da família é muito importante. Eu vim de um berço que facultou o amor às letras. Muito forte na minha família. E, cada vez, me apaixono mais. Só que, como eu falo, eu que estudo as místicas interreligiosas, fui descobrir que aqui, pertinho de mim, no Brasil, tem esse místico tão fantástico, nesse livro maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores livros que eu já li na vida, que mais me toca. E cada aula que eu preparo, cada momento que eu volto a ele, é uma descoberta nova, como essa aula de hoje. Eu não tinha trabalhado esse tema nos meus artigos, certamente. Não? Do feminino? Não? Não, não tinha. Direto assim, tinha colocado, mas não tinha colocado com essa aderência que eu coloquei hoje. Não tinha. Então, vocês estão vendo, né, turma? A gente se aproveitou demais dessa paixão de Faustino. Maravilha. Tá bom. Semana que vem tem mais. Continuamos. Na semana que vem vai ser uma aula pesada. Pode se preparar. Vai ser uma aula pesada. Nós vamos falar do pacto de Reubaldo, do pacto de Reubaldo com o diabo. Vai ser pesada essa aula. E com a travessia do liso do Sussuarão, que é muito pesada. É isso. Tá bom, gente? Estaremos todos juntos e juntas aqui quarta-feira que vem, cinco horas da tarde, ao vivo, aqui no Paz e Bem, com retransmissão na quinta-feira, a partir de cinco e meia da manhã, pela Pós-TV 247. Valeu, Faustino. Obrigado. Paz e bem, gente. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.